Star Fox tem uma promoção super especial pra você que quer trocar o seu aparelho antigo, aquele grandão que você fala assim, eu já não aguento mais carregar esse celular enorme. Por esse pequenininho aqui, aqui, esse ó, esse daqui já é o VIP, né? O Startup VIP. É o top de linha da Motorola. Então já vai trocar pelo Bambamba, pelo Bala. Esse daqui é o top de linha, já vem o que? O Vibracol? Vem o Vibracol e vem duas baterias azuis, carregador de mesa, fonte, capinha de couro, é o top de linha. O preço que você vai fazer? O aparelho, R$ 2.200. Então pronto, gente, já troca seu aparelho antigo por um VIP. Tem outros modelos também pra você. Agora vamos passar já o preço com linha, Sérgio? Isso, sai falando na hora, tá? Não tem essa de entregar o dia seguinte, depois da manhã, né? Linha São Paulo, né? Exatamente, zero onda. Então vamos lá. PT 550, pra gastar só um pouquinho, sai falando? 10 parcelas iguais de R$ 199. Tem também o DPC 650. Qual preço você vai fazer, Sérgio? 10 parcelas de R$ 215. Muito bem. Agora tem também o Lite 2. Lite 2 com o Vibracol. 10 parcelas de R$ 245. São fixas, né? São fixas. Então pronto, gente, você paga tranquilo, não vai aumentar e já sai falando com o seu celular zerinho, zerinho aqui. Garantia total, né? Garantia total de um ano. Mais um aparelho, ó. Esse daqui é o Elite. O Elite. Também é um kit completo. Carregador de carro, bateria verde, fone de ouvido. Secretário da Eletrônica Interna, 10 parcelas de R$ 275. E agora tem o Startup 6.500 que também você encontra. O outro VIP a gente já passou o preço especial. Gente, tudo, tudo aqui tem promoção e você faz em 10 vezes fixas. Promoção até sábado, de segunda a sexta até as 19, sábado das 9 às 14. Rua Martinico Prado, 26 Conjunto 45. Qual que é o telefone? 2-2-2-7-7-8-8. É Star Fox. 3-2-3-8.